Sleep House, pra você dormir muito bem com colchões nacionais importados, Roberto. Exatamente, todas as medidas, soteiro, casal, aqui você escolhe a melhor medida para o seu conforto. Então você vem pra cá, escolhe com eles, ó, você pode pagar tudo em até quantas vezes? Você pode pagar em até, esse que eu vou anunciar em seis vezes, cinco vezes sem acréscimo ou à vista. Com? Em duas vezes até. Tá bom, o preço à vista é até duas vezes pra você. Vamos mostrar esse aqui que é o? Esse é um conjunto confort com pilotope, tá? A intercói, a cama box mais um colchão, tecido em jacar com tratamento anti-água, anti-mofa, anti-alérgico, proteção lateral com arco de borda, alças laterais e respiro com dez anos de garantia. Dez anos de garantia. Preço especial para o Shop Tour, seis parcelas de R$ 110,00. Seis e R$ 110,00, qual que é a medida aqui? Esse aqui é a medida de R$ 1,38 por R$ 1,88. Agora, o preço à vista você faz em? Eu faço R$ 600,00, presta atenção, se você disser que assistiu o Shop Tour, eu faço três parcelas de R$ 200,00, é o preço à vista em três vezes. Ótimo, a Avenida Ibirapuera 2.539 e no 3.366. Aqui aberto, segunda segunda. Ótimo, telefone. Telefone, 5055-3087-240-4477. Sleep House. Pra você com conforto. Vem.